Salve, salve rapaziada, JNMC Aí rapaziada, é o seguinte Saiu um som aqui, tá ligado? Quando me chama Baviera, Cris, Pablo Martins, CT e Knust Produção Rasta Beat, tá ligado? O som dá um quilo E é isso Quando me chama eu escuto o bagulho Vamos escutar essa porra Convocou Um quilo Cigarro pro santo Rasta Beat, porra Eu falo a língua da sua boca A gente se entende, a gente se entende Mano, ela é linda sem roupa Tipo uma obra prima É tipo da diva divina Ela é difícil de encontrar Ela me parece em jogar Ela é diferente da esse outro Tipo um bobo Na língua, entende a língua do seu corpo Vem que um dobro, menino, bobinho Que tenta entrar no seu jogo Querendo ficar por cima Temos toda a eternidade Pensearemos jovens pra sempre Estaremos juntos pra sempre Caralho! 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 Gosto, 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 gosto quando me chamo Quando me chamo, quando me chamo Amor, vou te levar pra onde eu vou Contigo o mundo tem mais cor Sem você toda de cor Linda não me deixe só Bora aproveitar o que a vida tem de melhor Marolar o som de George Benjot Na memória das histórias de Pirão Na espera das histórias que virão Contigo o nosso lar Vai ser o melhor lugar Só você querer, pode confiar Vamos se entender, vamos acertar Amor, vou ficar Valeu, escurte e curta Só você ficar Sabe que minha vida é corrida Mas sempre tem um jeito de voltar Não dá mais Era uma briga em cima da outra A vida passa E tem caminho pra ficar chorando Por amor sem graça Então, de hoje não passa Tem muita gente falando O mundo precisa de que faça Tô indo aí na tua casa E ainda tô lembrando dois poemas Que eu fiz o jogo de drama Lembrando que alguns problemas Que a gente passava Quando eu nem sabia Que o tempo passa Tudo acaba assim, né? Quando tudo é fim, né? E no erro em frente da duas Eu sou o amor que sabe Pois ninguém algema E não, não tá mais juntinho Pena que tudo tem fim, né? Pena que é a calmazinha Garota, tem um problema E nós não tá mais juntinho Gosto, gosto, gosto Quando me chamo Gosto, gosto, gosto Quando me chamo Aí o refrão ficou muito bom Muito bom, né? Quando me chamo Quando me chamo Gosto, gosto, gosto Quando me chamo Gosto, gosto Quando me chamo Gosto, gosto Quando me chamo Quando me chamo Caralho Muito bom, muito bom, muito bom Porra Ficou foda, viado Ficou Foda Ficou foda Rapaziada Mano, ficou foda Baveira Gastou Cris Gastou Pablo Refrão Ficou foda CT Gastou Que luz Gastou um pouco mais do que o resto Se destacou Gostei Ficou foda pra caralho Mano Acho que eu sou um foda Tá ligado? Rasta beat Tá amassando Tá ligado? Bagulho sensacional Porra, gosto 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 quando me chamo Gosto Ih, caralho Bestorzinho É isso, rapaziada Eu sou o Danquilo Quando me chama Ficou massa Arrasta beat Johnny MC Se inscreve no canal Deixe seu like Ritmo é esse T T É isso, rapaziada